O novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, irá tomar posse nos próximos dias no lugar de Osmar Serralho, que ainda não confirmou se fica no governo. Com a mudança, Michel Temer espera reabrir o diálogo com o Judiciário. Agora à noite, num evento com empresários em São Paulo, Temer defendeu as mudanças no Ministério. A mudança anunciada neste domingo pegou de surpresa boa parte dos aliados do presidente. Com a escolha de Torquato Jardim, Temer instala no posto estratégico homem de sua estrita confiança, amigo de 35 anos e jurista especializado em direito eleitoral. Torquato Jardim deixará o Ministério da Transparência para tentar uma ponte com o STF, onde o presidente tornou-se investigado. E com o TSE, que julgará em pouco mais de uma semana ação que pode resultar no afastamento de Temer. Hoje, o presidente do tribunal, Gilmar Mendes, reagiu à ideia de que a corte adiará o julgamento para poupar o PMDBista. Não cabe ao TSE resolver crise política. Isso é bom que se diga. O tribunal não é instrumento para a solução de crise política. O julgamento será jurídico e judicial. Em recentes declarações à imprensa, o ministro indicado para a Justiça não descarta a possibilidade de troca de comando na Polícia Federal, que é quem executa as ordens judiciais ligadas à Lava Jato. Torquato Jardim deixa a questão em aberto e diz que vai avaliar a necessidade de mudanças. O jurista é também um crítico dos métodos de juízes e procuradores da Lava Jato, como a prisão temporária e a delação premiada. Através da assessoria, nega que se oponha à operação. A indicação de Torquato Jardim agradou ao líder do PMDB no Senado, que fez ataques públicos ao deputado Osmar Serralho, que agora deixará a Justiça. Cumprimento também o presidente da República pela nomeação de um ministro da Justiça digno do nome, digno do nome, que pode exercer nesse momento difícil um papel de interlocução na vida nacional. Serralho ainda não confirmou se aceitará assumir o Ministério da Transparência, onde já enfrenta protestos de funcionários. Tido como parlamentar ligado a Eduardo Cunha, Serralho foi flagrado em grampo da Operação Carne Fraca. Depois do episódio, evitou aparições públicas e acabou durando menos de três meses na cadeira de ministro. Amanhã terá uma conversa decisiva com o Temer. Tenho absoluta convicção de que o Osmar Serralho poderá prestar um serviço eficientíssimo lá na CGU. E eu trago o Torquato Jardim para o Ministério da Justiça. Ele vai comandar a Polícia Federal, que é a atribuição do Ministério da Justiça. Esse é o condutor da Justiça e segurança pública do nosso país. Se Serralho optar por retomar o mandato de deputado, seu atual suplente, Rocha Loures, implicado nas delações da JBS, perderá o foro privilegiado. Mas, segundo os juristas, continuará a ser julgado pelo Supremo, já que a acusação vincula Loures ao presidente Temer, que mantém foro no STF. No início da noite, o presidente Michel Temer se reuniu em São Paulo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O senador Tasso Gereissati e o ministro Moreira Franco estavam presentes. Temer recebeu apoio de Fernando Henrique em relação às reformas. O senador Tasso Gereissati e o ministro Moreira Franco.